Olá, cenourinhas e cenourinhos, como estão? Eu espero que bem. Vambora voltar com o nosso Assassin's Creed 2 e já vamos-se embora. Já vamos-se embora passar essas autoridades, amigo, daquele monte safadinho lá. Autoridade dos portos. Suba no navio sem ser visto e acabe com os dias de comércio do mercador. Vambora. Vamos ver apenas o quão duros os portos são, quando eles são forças a ir sem comida. Se não fossem nós, não é o que estávamos na hora de ser o líder. Como a família Medici pode manter qualquer sujeito nesses tempos além de mim? Caramba, viu? Oh, você acha que eu em vez em considerassem as minhas pinturas? Mas eu estava antes dele. O que resta é para nós tirar o chão do outro. Descubra, estrogue-se! Vou ficar na minha. Beleza. Vou fazer isso aqui. Soladinho, soladinho. O que? O que eu fiz? Você tentou forçar a devoção. Às vezes, as pessoas devem ser contadas o que pensam. Não é o bom que nunca veio disso. Mesmo que o meu coração seja aturbado, a minha mente é lucida. Requiéscate em paz. Requiéscate em paz. É isso. Não se preocupe. Requiéscate em paz. Vale. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Beleza. Chegamos aqui no próximo tenente, que será passado. Extrema unção. Suba do homo sem ser visto e retire o padre hipnotizado de seu cúlpito. Ah, e aqui eu já estou chamando a atenção, né? É verdade. É verdade. Eu esqueci disso. Por isso que eu fui... Atraído pelos caras lá. Descer por aqui. Onde vocês estão? Ah, mas aí... O cara não estava no mapa, não. Não, não. Não, não. Ok, subi para um lado diferente aqui agora, dei a volta ali para ver se vai dar certo Amalek Alec. Opa, perfeito. Agora vamos para o próximo. Ah! Ah! Ok! Já chegamos aqui no próximo tenente, o oitavo. Vamos descer por aqui. Desceu o Ezinho, vamos ver qual é. Começamos. Eita, subindo na hierarquia, assassino e o capitão da guarda. Vamos embora. Que espécie para ir. Por muito menos. Como você gostaria de ir? Outro de alguns dias atrás. Não, você estava aqui. Como um docento de meus maus. Antes de você encontrar. Não, 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 não. Toma-lhe. Passado. You're all here for the same reason. The same... Selfish. You seek something. A lore distinction. Fam. Rewarding the physical, spiritual. Man-no, hurt me! They killed you! So we shall... He's a validation in the top of the top. And that's for some old deal. Did your father abuse you? Did other children tease you? Did their lovers burn you? Como que você foi dito! Precure seu trabalho! Precure sua segurança! Por que mais você usa o cabelo? Por que você escuta o seu cara do mundo? O que você sentiu? Eu vejo essas palavras, como que você foi dito! Por favor! Você não precisa enviar ele mais em frenzy! Coragem! Toma essa arma! Aida! Você não pode sair para sempre! Tem que ir! 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 Oh, Amelie! Tá muito fácil aqui! Tô com ele... Tão tudo caindo, tão tudo caindo. O que mais? Tem mais ninguém? Então o seu eu vou engatilhar. Engatilhado, meu padrão. É isso realmente quem eu era? Tão orgulhoso e cruel. Não. Sabonarola te ensinou. Foi? Ou foi que eu gostei do poder e me encontrei intoxicado? Eu gostaria de ter sido mais forte. Como eu. Requiescate em paz. Mas não há outro modo. Requiescate em paz. Perfeito. Estão querendo encarar ainda? Toma de... Vambora daqui. E vambora pro último tenente. Beleza. Chegamos aqui no último tenente. Vamos ver o que ele tem de bom pra nós. É bastante simples, amigo. Se você deseja de cuidar, você se submita completamente a nossa nova governança. Vixe, é um médico. Ataque cirúrgico. Assassino médico sem ser visto. E aí que tá, Belga. Deixa eu pensar aqui, né? Porque não é o meu forte. Tem o bombinhas. Tem o bombinhas. Por que lutar? Por que ele refugia? Ele é um bom homem. Forte de carácter e moral. Ele procura nos salvar de nós mesmos. E salvar é o que precisamos. Ah, vai ser aqui. Toma ali. Você derramei o sangue de um curador. Derramei. E aí? Eu derramei o sangue de um teirante. Para governar tanta poder sobre o corpo. Entre esse mundo e o próximo. Parece que eu cresci em toxina. E agora você cresce ainda. A tua morte não será inútil. Requesca-te em paz. Torne-se anônimo. Fique tranquilo. E aí? Beleza. 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 Boaz. O guarda. Safado. Poder para o povo. Adquira a maçã do Eden. Vamos embora. Corre, Ezio. Eu acho que eu tenho que seguir só. É, você pode subir. Beleza, se você não quer subir, cara, não sobe. Só corre atrás do cara, então. Beleza. Nossa, cara, que... lixo, podre. Recupere a maçã. Take it. Uf, Maria. Poder para o povo. Nossa, agora onde é que eu vou... Meu Deus. Onde é que eu vou colocar essa maçã agora? Não responda! Não responda. Vambora. Passo por aqui. Não. Perfeito. Aqui foi onde começamos o jogo, né? Boas lembranças. Socando a cara dos trouxos. Ai, ai. Ô, moça, sai da frente. A gente. Passar aqui. Run, Ezio. Beleza. La, ô, moça, sai da frente. Certo. E agora, quando eu vi. No ar, eu viro. Consegue a minha sua presença, pum. Que você tratará o seu prédito assim? Premia. Filos... Heretics! Você vai cair por isso! Você me cairá... Você vai cair! Você vai cair! Você vai cair... 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 Ninguém merece morrer... ...mão morrer... Você vai cair... Você vai cair... Você vai cair... Você vai cair... Nossa cara... Na boquinha... É você... Eu sabia que esse dia ia vir... Por favor... Show mercy... Eu tenho... Agora... Que seja o teu Deus... Ajudicá-te... Requiescá-te em paz... Vilencio... Vilencio! Vilencio! 22 anos atrás... I stood where I stand now, and watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind. It would have consumed me, were it not for the wisdom of a few strangers, who taught me to look past my instincts. It never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do, not Savonarola, not the Merici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, to show you the path, to choose your own way. Do not follow me, or anyone else. Thomas, Thomas? Que homem. Que homem, senhoras e senhores. Que homem é Ezio Auditore da Firenze. Que homem. Opa. Páginas do Códice Encontradas. 30 barra 30. Ui, será que é agora? Estamos em Monteiro de Jorni. Retornamos para Monteiro de Jorni, né? Então é isso, senhorinhas e senhores. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já senta o dedo no like. Compartilha. Se você não é inscrito, inscreva-se no channel para não perder nada. E eu diria que estamos na reta final, não é mesmo? Talvez o próximo seja o último. Se não for, vai ser quase. Então é isso. Valeu. Falou. E até a próxima.